O Anderson Leonardo Fala André Lina Bastaca Acorda a sua criançada aí, vai! Vou acordar, vou acreditar, vamos acordar! O Anderson! Acorda a criançada, tá na hora da gente brincar Brincadinhos quando pique cola e pique Tá, 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 tá! Nessa brincadeira também tem pique bandeira Amarelinha pra quem gosta de pular E aquela brincadeira de ouvejar Acorda a criançada, tá na hora da gente brincar Opa! Brincadinhos quando pique cola e pique Tá, 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 tá! Nessa brincadeira também tem pique bandeira Amarelinha pra quem gosta de pular André Zé! Ó! Sabe com a brincadeira que eu mais gosto? É claro que não! Aquela brincadeira de beijar Essa! Ei! Essa! Não! Essa! Não! Essa! Já falei que não! Essa! Não! Essa! É! Até que vim, Xará! Pera, uva, maçã ou salada mista? Salada mista! Beija! 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 Pera, ietaan! T譜ala! Desenvolá�! T Series ولا. Ters desenvolar oوں na selva César E tudo isso matou! Como é bom, como é bom Como é ser feliz com o coleção Acorda a criança, não tá na hora da gente brincar Opa! E caiu com os olhos, não vai me evitar Essa que você quer que eu vou Apenas a guarda minha, vai que a guarda de pular André, sai! Fala! Sabe com a brincadeira que eu mais gosto? Claro que dou! Aquela brincadeira de beijar Essa! Não! Essa! Não! Essa! Quer do que eu não quero! Essa! Não! Essa! Eu já falei que não! Essa! É! Até que vim, chora pra beijar Pela alguma ação, salada mista Salada mista Beija! 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 Medicadeira de criança Come é bom! Come é bom! Guarda ainda na lembrança Come é bom! Come é bom! Faz amor e esperança Come é bom! Come é bom!